Boa tarde pessoal, estamos aqui no canal oficial da Liga Nacional, hoje estamos aqui pessoal então para fazer a entrevista com o Eduardo Jabá, atleta da equipe Copa Gril Sempre Vida Sicredi Marechal Candido Rondon, no canal oficial da Liga Nacional, agradecendo aí pela oportunidade de estar aproximando o atleta, os nossos atletas e a equipe, sempre mais da torcida, todos os torcedores no Brasil inteiro, que a Copa Gril tem, então o Eduardo Jabá, Eduardo Vieira de Araújo, mais conhecido como Eduardo Jabá, 26 anos, o Eduardo ele nasceu em Peabiru, no Paraná, e começou também a jogar futsal desde criancinha, como acho que a maioria dos atletas. Boa tarde Eduardo. Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando aí na live. Comecei desde 6, 7 anos e assim depois das escolinhas só fui crescendo. Jabá, o futsal, o que o futsal representa na sua vida? O futsal para mim é tudo, porque foi onde me deu grandes amigos, família, todo mundo era, minha mãe sempre jogou, minha mãe já jogava desde, aí meu pai também sempre foi atleta, jogou muito tempo campo, profissional, e assim para mim representa tudo, porque com o futsal eu consegui hoje ter uma família, meus pais são, espero que sejam muito orgulhosos de mim. E foi isso, aí graças a Deus consegui seguir essa carreira de profissional, onde estou hoje numa grande equipe, que é a Copa Grill. E é assim, a família já desde pequena incentivando. Certo. Jabá, em que times você já jogou, como que começou? Claro, começa na infância, aí, jogar, treinar, brincar e treinar, competições, jogos da juventude, né? E depois, como que você entrou para a carreira profissional? Então, eu comecei isso, jogos da juventude, daí na primeira escolinha do Sesc, Campo Morão tinha a escolinha do Sesc, eu comecei na escolinha. Depois da escolinha eu fui para a DAP, que era um time de campo, muito tradicional em Campo Morão. Joguei campo dois anos, logo em seguida eu voltei para o futsal, para o Sesc novamente. Assim eu subi para o Juventude, que era professor Beto, lá em Campo Morão. No Juventude, como ele era treinador da Juventude e do adulto, eu subi para o adulto em Campo Morão, isso foi em 2009. E ali eu segui, 2009, 10, 11, 11 para 12 eu comecei a jogar no adulto. Assim, jogar, jogava 10 minutos, 15, mas já estava jogando. Aí fiquei até 2014. Em 2014 eu recebi o convite do Paranavaí, foi quando eu fui para o Paranavaí em 2015. Fiz a temporada lá e em 2016 tive o convite da Copa Gril. Ótimo. Então tá bom. Pessoal, lembrando aqui que nós vamos estar recebendo as perguntas também dos nossos telespectadores aqui na página da Liga Nacional. Se você tiver uma pergunta também pode mandar aqui nos comentários, que dentro do possível a gente vai estar repassando para o Eduardo Jabá. Jabá, Eduardinho, você conhece? Eduardinho era meio que um nome apelido, né? Me deram ali em Campo Morão mesmo. Daí em Paranavaí pegou a campanha que nós fizemos lá, chegamos na semifinal do Paranaense. Aí pegou o Eduardinho, mas o Jabá é uma história bem engraçada também, que foi no momento de... a gente estava jogando sul brasileiro, eu acho, um brasileirinho em Cascavel. Meus amigos ali de jogos, pô, daí ia ter uma comida lá, daí era logo carne seca, né? Falei, poxa, eu não sou muito chegar nisso aí não. E eu já tinha um outro amigo meu lá de Piabiru, me contou essa história da carne seca já, aí eu, pô, falei, carne seca, não gosto não. Aí pegou Jabá, carne seca, então começaram a me chamar Jabá, Jabá. Aí eu falava, por que Jabá? Cara, olha o seu físico. Eu falei, pô, sacanagem, né? Aí ficou Jabá. Aí você resolveu adotar esse nome, Eduardo Jabá, para quando veio jogar para a equipe da Copa Gril Futsal, né? Isso, aí em Paranavaí era Eduardinho. Aí eu falei, poxa, vou... Eduardinho não tá legal, né? Vou mudar. Aí mudei, ficou Eduardo Jabá. Esse nome te deu sorte, esse novo batismo aí? Ah, eu acho que sim, porque, poxa, cheguei aqui, a gente foi campeão em 2016, campeão paranaense, terceiro lugar da liga. Pude ajudar com muitos gols, graças a Deus. Então, eu acho que esse nome consagrou, né? Ajudou bastante, né? Assim, na Liga Nacional, então, a Copa Gril aí disputando por 10 anos já, né? A Liga Nacional de Futsal. E o que você acredita que tem sido, assim, predominante para a equipe, que no início do ano talvez não iniciou tão bem a temporada, mas conseguia melhorar a sua produção aí e ter uma... agora está, de repente, se saindo melhor já no campeonato? Eu acho que, assim, entrosamento é tudo. Em qualquer esporte de equipe, entrosamento... A Liga é um campeonato muito forte, todos sabemos que é um dos melhores do mundo, né? Então, assim, conforme você vai entrosando, os atletas, investimento, isso tudo conta. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Às vezes você começa muito bem, às vezes você não começa tão bem, mas acho que é uma questão de tempo o grupo entrosar e daí dá sequência. Agora está entrosado. Agora está... digamos que sim, mas nós vamos entrosar mais. Eu acredito que nós vamos entrosar ainda mais. Certo. E você, que teve a oportunidade de ir para a Europa, né? Jogar na Europa no ano passado. Poderia contar para nós, Jabá, como que foi a tua experiência? Então, qual o time que você foi convidado e como que foi a tua experiência lá? É, eu fui convidado pelo Cairat, né? O Cacau me ligou, treinador do Cairat, ex-treinador do Cairat, né? Ele me ligou e oferecendo, fazendo essa proposta. Eu, poxa, eu sempre tive um sonho de jogar na Europa, né? Mesmo sonho que eu tenho de muitas coisas, né? Jogar no Barcelona, ir para uma seleção. A gente tem esse sonho de criança. Então, aí surgiu essa oportunidade, eu conversei com a diretoria da Copagril, entramos no acordo. Para mim foi uma experiência sensacional. Tipo, querendo ou não, piar do interior de Piaiviru, viajar para a Europa, isso para mim foi gratificante. Foi uma experiência única. Acredito que o torcedor tenha curiosidade de saber como que foi lá, Jabá, assim, como que era a tua chegada lá, como foi, a rotina de treinamentos, as diferenças entre o Brasil e, enfim, o Cazaquistão? Então, eu sofri bastante com o frio lá, o frio quando eu cheguei. Na verdade, eu cheguei e dava calor, mas logo veio aquele frio, então dá uma baqueada. Eu cheguei a pegar menos 25, assim. É uma temperatura razoável. Aí, mas aí a comunicação, que eu sofri bastante foi a comunicação. Todos os meus amigos que jogaram lá, falaram que eu ia sofrer um pouco com alimentação. Mas, graças a Deus, cheguei lá, já fui atrás do meu arrozinho, tinha levado o meu feijãozinho na mala. Feijão não tem, né? Feijão não tem, o feijão lá é difícil. Dizem que tem uns feijão lá, mas não cheguei a experimentar. Daí, fazia o meu feijãozinho em casa. Isso aí, alimentação, eu consegui, assim, desenrolar. Agora, a comunicação é muito difícil. O tempo que eu fiquei, assim, pelo período, não deu pra conseguir desenrolar ainda o russo, que é a língua lá, né? Grande dificuldade é a comunicação. Comunicação. E a rotina de treinamentos, Eduardo? Rotina de treinamentos é bem parecida, assim, como a comissão era brasileira, e o nosso preparador era o Mário, lá, inclusive, já trabalhando na Copa Grill, Mário Raulinho. Ele, tipo, passava mais ou menos o mesmo trabalho aqui do Brasil, só que lá a gente treinava menos períodos, eu digamos, né? Lá a gente treinava mais um período, assim, não era dois períodos igual aqui, mas, assim, treinamento era bem parecido. E não passava frio, né, no ginásio, ainda bem, porque tudo tem calefação. Então, graças a Deus, não tinha o friozão que tem na rua. Certo. Então, tá, a experiência foi válida, e aí, mas depois de seis meses, você resolveu voltar, né? Como que foi? O que aconteceu? Você avaliou melhor? É, eu, assim, eu, infelizmente, ali teve uma troca de comissão, né, diretoria, uma troca de sistema no Cairate. Em um acordo, eu resolvi voltar, e a Copa Grill sempre me recebe de braços abertos, fui comunicar ao Eduardo, aí entramos no acordo, deu tudo certo, eu tive algumas procuras, assim, né, mas a Copa Grill sempre, de braços abertos pra mim, a gente entrou no acordo. Ótimo. E estreou agora, recentemente, né, como que foi a receptividade da torcida? Pô, bacana, é a sensação de primeira vez em Marechal, porque, poxa, adrenalina mil, aqui é uma torcida muito acolhedora, né? Pode ver que eles, acho que média de público, não sei no Paraná se tem uma torcida igual em Marechal. Não sei, né? Mas, assim, é uma torcida muito acolhedora, comparece no ginásio, tem a questão das carteirinhas, que, pô, acho que foi vendida, né? Grande parte das carteirinhas de torcedor, né? Torcedor. Então, eu acho que, pô, pra mim foi, parece que eu cheguei a primeira vez em Marechal Rondon, pelo, a receptividade, a energia que eu recebi, foi sensacional. Ótimo. Vamos seguir aqui, então, um pouquinho nosso roteiro. Na sua avaliação, quais os principais adversários e rivais da Copa Grill hoje no futsal brasileiro? Ah, nós temos clássico paranaense aqui, né? Que é bem disputado, Marreco, Cascavel. E o Brasil também, a gente sempre faz bons jogos com Minas, Erechim, acho que tem vários, é muito qualificado o futsal brasileiro, né? Então, tem vários timinhos complicados. Ok. Deixa eu ver aqui. Em relação aqui ao Paranaense, ao Campeonato Paranaense, como que você avalia aí a Copa Grill, que tá na vice-liderança, né? Do Paranaense, como que você avalia o trabalho que tem sido feito nesse nível do estadual? O Paranaense, posso dizer que, pela experiência que eu tenho no Paranaense, que amigos falam, jogadores, é um dos campeonatos mais disputados do Brasil, acho que se não for o melhor, né? Assim, estadual, né? Então, é alto nível, a intensidade o tempo todo, tem muito, como o Paranaense tem muitos times da Liga, né? Então, acho que isso já torna o campeonato ainda mais forte. Mas, como a equipe qualificada, como a nossa, está em segundo lugar, pô, é bom, é bom você estar no topo pra sempre decidir em casa, essas coisas, porque tem as regras, né? Sim. Mas, é um campeonato muito bom. Eu acho que é o mais forte do Brasil. Eu tenho a experiência só aqui, né? Não posso dizer, mas pra mim é o mais forte. E perguntas aqui, então, enviadas por algumas pessoas durante essa semana, né? Até no canal da Liga Nacional, pra gente perguntar pra você, se você pretende jogar no exterior na próxima temporada? Não, não estou com esse pensamento ainda, não. Eu vivo agora, né? Eu estou vivendo hoje na Copa Gril, estou muito feliz aqui. Acabei de voltar, né? Não sei se é o momento de sair novamente, mas eu estou vivendo hoje, eu tenho o meu contrato aqui com a Copa Gril, espero corresponder e o que for pra ser, será, né? O amanhã, eu também tenho, assim, eu tenho um vínculo com essa cidade. Querendo ou não, dois anos, pra mim, foi sensacional que eu vivi aqui. Então, pô, eu quero honrar meu compromisso aqui. O que aparecer, a gente tem que pensar, é claro, mas hoje eu estou aqui, depois eu não sei muito bem ainda. Isso mesmo pensando num projeto de longo prazo? Por exemplo, a Copa Gril, ela tem um projeto aí que é a Rota 50, que é do cinquentenário da cooperativa. Então, até 2020, ela quer aí, dentro das suas metas, uma delas, se destacar na Liga Nacional, quem sabe conquistar o título da Liga Nacional. Você vai querer estar dentro desse projeto? Pode ser. Amanhã só pertence a Deus, na verdade, né? Eu, igual eu te disse, eu vivo momento. Então, se eu for convidado pra esse projeto, eu vou agarrar com o indente, se for oportunidade pra mim, eu vou... Como eu cheguei aqui, eu quero sair. Então, se um dia eu cheguei bem, quero terminar bem. Se for pra mim estar nesse projeto, eu topo. Ótimo, tomara, né, pessoal? Deixa eu ver aqui... Você tem a ideia se a Copa Gril tem a projeção de contratar novos atletas ainda pra essa temporada? Ah, eu acho que nós estamos com um elenco muito bom, né? Na verdade, um elenco bom, um elenco muito forte. Eu vi, assim, investimentos. A Copa Gril cresceu em tudo, né? Investimento, inclusive, um grupo muito bom. Pode ser que, assim, uma opção, né? Uma opção técnica, alguma coisa, mas eu acredito no nosso grupo que tá muito forte. Ótimo. Vamos lá. Pra você, Jabá, qual que é a importância da equipe poder decidir em casa os playoffs da liga? Poxa, a gente já teve essa experiência em 2016, né? Decidir em casa é sempre bom. Aconteceu com o Magnus, né? A gente ganhou lá, infelizmente perdemos aqui na semifinal. Mas é uma vantagem a mais, do lado do nosso torcedor. Eu acho que não tem time que não gosta de jogar no lado do seu torcedor, né? Porque, querendo ou não, é uma motivação a mais. E eu acho que a gente tem que conseguir continuar nessa luta pra sempre ficar entre os primeiros. Porque decidir em casa eu acho que é um fator muito determinante pro campeonato. Um conhecimento de quadra já e além do apoio da torcida. Tudo, é. Tenho tudo. Várias vantagens, né? Você assiste outros esportes e gosta de acompanhar outros esportes além do futsal? Ah, eu assisto bastante NBA. NBA eu gosto. NBA, às vezes é um jogo de vôlei ali, que a minha mulher gosta bastante de vôlei. Acompanha também. Acompanha um vôlei. Eu acho que são esses dois que eu acompanho mais, assim. Fora o, assim, o futebolzinho a gente, creio ou não, é como se fosse outro esporte, né? O futebolzinho não pode faltar um brasileirão, uma Champions League. Pra que time você torce? Eu sou Corinthians. Corinthians? Vai agradar alguns, outros nem tanto, né? Mas a gente vai respeitar, né, Eduardo? Eduardo, quem que é, assim, um ídolo teu do futsal e de outro esporte? O meu, ah, eu acho que o meu ídolo e de muitos, na verdade, é o Falcão, né? O que, acho que o que ele representa pro nosso esporte, pro futsal, ele é um cara sensacional, né? Tem de quadra, faz coisa que, incrível. Eu acho que ele, porque, pô, desde pequeno a gente fala, pô, Falcão, 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 eu acho que ele é o ídolo, assim, o maior ídolo. E eu gosto muito também do Simi, o Simi eu acho um excelente jogador, também sempre me espelhei nele, eu acho muito craque. E, ou em outras modalidades, alguém que se destaca, que seja o seu ídolo? Um ídolo, assim, também é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Que é o meu maior ídolo. Legal. Pelo pouco que eu peguei, ele é o Gaúcho. Ok, vamos ver aqui. Em relação à Copa do Mundo, não poderia faltar, que é o assunto, né, da hora. Domingo, então, quem você acha que vai levar a taça da Copa do Mundo? A França ou a Croácia? Olha, eu tava torcendo até pra Croácia, assim, mas eu acho que a França tem mais time, eu tô... Eu acho que vai dar a França, mas eu tô torcendo pra Croácia, mas eu acho que vai dar a França. Pelo futebol que eles estão apresentando e tudo mais. Pela caminhada até agora? Pela caminhada, isso. Tem tudo um entorno, né, dentro do esporte tem todo um processo de... E por que torcendo pra Croácia, então? Acho que merecimento também, né, a França tá jogando um futebol de primeira, tudo, um futebol muito bom, mas a Croácia, acho que merecimento. Um time muito compacto ali pelos jogos que eu assisti, um time legal. Gostei, gostei do formato. Vamos ver se você vai dar sorte, então, né, porque o Xande, gente, ó, mesmo dia do jogo do Uruguai e do Brasil, né, claro, ele torceu pro Uruguai também, né, por ter a nacionalidade também, e pro Brasil. O pessoal andou perguntando aqui, pediu pra gente repassar essa pergunta pra você. O Xande ficou muito chateado com a derrota do Uruguai e a desclassificação da Copa? Pô, eu peguei a galera falando dele ali, que ele postou a foto do... com a camisa da seleção brasileira e com a camisa do Uruguai, os dois caíram fora. Eu vi a galera sarreando ele ali, pô, Xande, deu sorte pra nenhum dos dois, mas eu acho que ele fica chateado, né, um cara naturalizado, inclusive é um companheiro de equipe aí, um cara nota 10. Eu acho que ele faltou um pouquinho de sorte ali com nós, com nós e com eles, né, porque é o Uruguai também, né, mas é um cara 10 também ali que tá louco. E a seleção brasileira, o que aconteceu, na tua opinião? O que que faltou aí pra chegar até a final? Ah, eu acho que, na verdade, futebol ali não tem mais time bobo, né, todo time hoje em dia, a gente vê no esporte, no nosso esporte, no futsal, no futebol não é diferente. Então, é um momento ali, a seleção tá bem, não tá, infelizmente ali pode acontecer um erro de, igual a suspensão do Casemiro, às vezes acontece, a gente perde um jogador muito importante. Eu acho que foi isso, é um, é vários fatores, né, que às vezes não dá certo, é o dia, eu acho que, às vezes não é incompetência nem nada, mas é o dia, às vezes não... Mas eu, eu confio no Brasil. É, mas não faltou, faltou o entrosamento? Você falou antes que o entrosamento é uma questão importante, cada um joga, às vezes, num time em outro país e aí... É, o entrosamento é importante, porque... Mas eu, 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 eu tava vendo a seleção com um certo entrosamento, assim, bacana, bacana. Sei lá, infelizmente nós perdemos alguns gols ali no começo do jogo também, é isso, eu acho que vários fatores, né, gols perdidos, é, a falta de um jogador, é, às vezes um pouco de entrosamento, tem, tem tudo isso. Vários fatores, né. Acho que foi... Ok. Durante essa trajetória da Copa Gril, voltando agora pra competição da Liga Nacional, qual que você avalia que tenha sido o melhor jogo que a equipe jogou nesse ano? Mesmo aí, durante o período que você não estava, se você teve a oportunidade de saber como foi? É, quando eu tava pra voltar, eu tava acompanhando aquele jogo da Soeva, eu acho que pra mim foi... Se eu não me engano, a gente tava sem ganhar na Liga, e pra mim foi um jogo que eu acompanhei ali, a galera falando, foi, eu acho que foi um jogo muito, eu não... Foi um jogo muito importante. E eu, logo em seguida, a gente teve o Carlos Barbosa. Acho que foram os dois melhores jogos, pela minha visão. A Soeva, portas fechadas aqui? É, teve o portas fechadas, e eu, logo em seguida, o Carlos Barbosa, que a gente perdeu no finalzinho. Acho que foram os dois melhores jogos. E por que você avalia que foram bons? Eu acho que a gente errou pouco, taticamente, finalizamos bastante, bastante desarme. Eu acho que finalização, a gente finalizando muitas bolas no gol, a probabilidade de fazer gol é maior. Então, eu acho que a gente finalizou demais, marcou muito bem, desarmou bem. Então, isso, taticamente, é muito bom pra uma equipe, pra conseguir a vitória. Bacana. E uma pergunta que veio também dos nossos torcedores é, se você espera seguir os passos do Diego e do Gadeia, né? E disputar uma final da Liga Nacional pela Copa Gril e depois seguir aí o mundo e conquistar espaço em outros times, até no exterior. Claro, eu acho que não tem quem não queira, né? Seguir os passos, dois caras sensacionais, que ganharam praticamente tudo na vida. E, inclusive, começaram aqui, né? Acho que é 2010, que eles foram vice-campeão da Liga. Eu pretendo, claro, seguir os passos. Um joga na Intermobestad, o melhor time do mundo. O outro no Barcelona, um dos melhores também. Pra mim, pois, aí é... Ver uns caras desses na Elite é um sonho, não só de criança, mas um sonho agora, no momento. Por ver dois jogadores assim tão sensacionais. Tive a oportunidade de conhecer o Gadeia, o Diego eu não conheço. Mas conheci o Gadeia, um cara sensacional, nota 10 também, além de ser um craque de bola. Ótimo, é. Com certeza, né? Quem não quer seguir o Gadeia? Inclusive, eu encontrei ele na UEFA, a gente tava jogando na UEFA, foi lá em Madrid. Encontrei ele lá, tipo, tinha trocado poucas... Conversei pouco com ele aqui na Liga em 2016, que ele tava na Intele. Conversei pouca coisa, lá encontrei ele, um cara sensacional. Bacana demais. Mas... E jogar contra ele, pô... Inclusive, até... A gente tava no Instagram brincando ali, né? Pô, eu postei o gol, que eu dei o passe e eu drudei ele. Daí ele, pô, falou, não vi nem a cor da bola e tal, mas, pô, isso aí pra mim é... É incrível ver um cara que você admira muito falar de você, né? Aham, ótimo. Pra mim, isso daí é gratificante. Um grande incentivo também. Incentivo, pô. E o cara me recebeu super bem lá. Ok. E em relação ao trabalho da Copagril na Liga Nacional, como que você vê, assim, essa questão da evolução do time? Como que ele pode... Como que o time tá se preparando também pra evoluir ainda mais? Então, eu vejo a Copagril como um todo, né? Ela... A gente teve o projeto ali em 2016, porque... Aí em 2016, aí em 2017. Esse ano, na hora que eu... Eu lá do Cazaquistão acompanhando, né? O projeto da Copagril. Pô, eu vi que cresceu muita coisa, né? Assim, a Copagril, pô, evoluiu em ginásio, a gente tem um ginásio novo, né? Evoluiu em estrutura. Estrutura interna, às vezes investimentos, né? Jogadores. Então, eu vejo a Copagril só crescendo. E, igual você comentou, desse projeto do Rota 50 e tal. Então, eu acho que agora é só evoluir. Eu vejo a evolução da equipe incluída nisso tudo. Porque com o aumento do investimento, das coisas, a equipe se torna mais forte, né? Querendo ou não, é um investimento que a equipe vai crescendo. Sim. E espera, então, chegar nas finais. É, eu espero chegar nas duas finais. Paranaense Liga. Vamos trabalhar muito pra isso. Certo. Ok. Vamos ver aqui, então, como é que está. A gente tem mais alguma questão aí que o pessoal gostaria de saber? O Eduardo Jabá. Ah, o Jabá é o sonho de... Quem sabe, né? Mais pra frente, não ter uma oportunidade numa seleção brasileira, né? É um sonho de qualquer atleta, né? Como que é, Jabá? Você vendo aí que tem atletas dentro da tua equipe também, que já estão tendo essa oportunidade, e você vê que a coisa fica mais próxima, né? É, o Barbózinho e o Suelto, né? Dois caras também sensacionais. O Suelto conhecia esse ano, mas o Barbózinho já conhecia, de 2016. Pô, dois caras que merecem demais, né? Por tudo que fizeram no futsal, o que estão fazendo esse ano na Copa Gril. Eu acho, assim, que o Barbózinho... Acho que ele foi convocado em 2016, isso. 2016 já vem merecendo há algum tempo, né? Pelo que está fazendo. Então, eu acredito que as portas vão se abrindo. Conforme o projeto, o trabalho, a competição. Acho que as portas vão se abrindo. Espero que muitos jogadores da nossa equipe vá para a seleção. Legal. E a Liga Nacional agora está... A gente vai ter aí também a possibilidade de algumas transmissões de jogos de segundas-feiras no Globosport.com. Então, mais uma novidade aí, né? Que foi divulgada essa semana. O que você acha dessa visibilidade aí para a competição? Bacana, né? Porque o futsal precisa disso. Inclusive, nós temos aqui na Copa Gril, né? A TV Copa Gril. Sim. Os caras sensacionais aí que fazem a transmissão ao vivo de primeira. Mas, ô, o Globosport está louco. A gente mostrar o trabalho para o Brasil todo, às vezes para o mundo todo, é sensacional do futsal. Legal. Até para expandir, né? Esse meio que é... Às vezes é meio complicado, assim, a comunicação, essas coisas. Cativar mais, né? O público para o futsal também, né? Não só o futebol. Alguma pergunta a mais, amigos? Aqui não está aparecendo, meus queridos. Aí, vamos atualizar a nossa página. Aqui, ó. Jabá, no seu jogo de estreia, no retorno do time da Copa Gril, você foi muito aplaudido pela torcida. Qual a sensação do atleta com uma recepção tão calorosa como você teve? Ó, calorosa até deu calor aqui no Jabá. Mas, realmente, foi uma recepção muito calorosa, né? Naquele dia do retorno, da reestreia, né? Ter essa oportunidade. Como que ficou o coração? O que você sentiu? Então, foi o que eu falei, né? Pô, quando eu cheguei, a sensação era que é a primeira vez que eu estava aqui. E, fiz aí, para mim, a hora que até eu falei para a minha mulher, eu falei, Gabi, eu não estou, estou meio nervoso, estou meio nervoso. Ficou até nervoso. Ela falou, não, fica tranquila, que você já conhece. Eu falei, mas não tem como, a mão soa e você fica... E a hora que eu entrei na quadra ali, que foi a minha apresentação, pô, aquilo ali, todo mundo me aplaudindo, foi sensacional. Eu acho que foi melhor que quando eu cheguei, né? Porque eu não teve essa apresentação, essas coisas. Eu fiquei ainda mais nervoso dessa vez. Nem parecia que eu estava voltando, assim, para um lugar que eu já estava. Sua casa. Que é considerada a minha casa, né? Mas foi muito bacana isso daí, e o torcedor de Marechal Rondon dá uma certa segurança para a gente também, né? Porque, segurança não, uma receptividade muito boa, porque eles, quando é para aplaudir, eles aplaudem, quando é para, né? Cobrar. É, eles cobram. Isso é o certo, né? Então, eu, pô, fiquei muito emocionado no momento ali. Legal. E a gente não poderia deixar de falar da torcida dos Pinto Louco, né, gente? Senão, eles vão cobrar a gente também, né? Como que aí, como que você avalia esse apoio aí que a torcida dos Pinto Louco oferece aí para a nossa equipe? Pô, esses caras é sensacional, cara. Esse grupo aí, muito bacana. Os jovens aí que, pô, tem uma garganta fiada, né? Digamos assim. Eu sou, assim, eu sou meio suspeito de falar que ali em Campo Morão, quando eu jogava ali, tinha uma torcida organizada também. Inclusive, eles têm até hoje. Mas os Pinto Louco, eles são muito animados. São jovens ali que... Puxam a frente. Às vezes, um grupinho de dez rapaziada ali, eles agitam bastante. Inclusive, na nossa campanha da Liga em 2016, pô, quando ele estava presente, é outro momento, é outra adrenalina. Teve um caso lá em Cascavel, que eles chegaram com fogos, essas coisas. Pô, a gente vê aquilo... Não tem como você não jogar, entendeu? Mesmo sendo fora de casa, parece que você se sente em casa. Emociona, passa confiança, impulsiona a equipe. Muito bacana, muito bacana. Jaba, perguntas enviadas. Qual o jogador mais difícil de driblar na Liga Nacional? Caraca. Nomes, nomes. Jogadores. Eu acho... Até no nosso time tem bons marcadores. Que é o Biel, né? O Caio. Eu acho que o Rodrigo também, o do Sorocaba, é muito... É um jogador que marca muito bem. E Samo, do Cascavel, ali, é um jogador, um marcador muito difícil de driblar a ele. Eu, quando eu estava na Copa Gril, que eu jogava contra o Suelta, eu achava ele. Porque ele marca muito. Tem um bote, aquelas pernas longas. Ele é um muito bom marcador. E goleiro? Qual que é um goleiro aí que se destaca na sua vida? Um só é difícil falar. Um só é difícil. Eu gosto muito do Thiago. Eu gosto muito do Thiago. Pelo... Ele ali, o posicionamento, eu acho ele muito bom. Thiago. Um bom... Acho que é o melhor goleiro, assim, que eu acho. Porque é mais difícil de fazer gol, acho que é o Thiago. Apesar de a gente já ter feito uns golzinhos nele. É. Conseguiu quebrar a barreira. Furar a barreira. Enjabá, e qual que é, assim, a diferença que você sente em jogar no Paranaense e na Liga Nacional? Tem um peso diferente? Como que vocês lidam com essa questão de um ser uma competição nacional e outro um campeonato estadual? Como lidar com isso? É, então, eu... Pelo elenco que nós temos também, a gente consegue distribuir jogadores para jogar esses dois. Às vezes um repõe a necessidade do outro. E como o Paranaense é um campeonato muito forte, então eu considero que seja a nível de liga. Pela qualidade de jogadores, pela qualidade de times. A gente vê aí vários times paranaenses na liga. Então eu acho que é nivelado. A mesma competitividade que tem na liga, tem no Paranaense. Aí a gente tem que tentar aconselhar as duas competições. Porque, querendo ou não, às vezes a gente pode pensar, né? Pô, a gente vai pensar mais na liga. Não, não existe isso. A gente tem que chegar nas duas competições do mesmo jeito. Para estar sempre brigando igual... A gente comentou sobre estar na frente da tabela. Ficar sempre em ganhar vitória e vitória. Então a gente tem que entrar pensando com o mesmo objetivo nas duas competições. Esse é o desafio. Lembrando de uma pessoa que marcou a sua passagem na Copa Gril, Marquinhos Xavier. Você chegou também a trabalhar com ele ou não? Não, o Marquinhos, quando eu cheguei, ele já... Ele tinha saído. Todo mundo fala muito dele para mim, assim. Mas quando eu cheguei, ele já... Eu acho que quando eu joguei contra a Copa Gril, que eu estava em Paranavaí, era o Juninho já, né? Aí antes acho que era o Marquinhos. Não cheguei a conviver. Certo. Oi? Do Paulinho Sananduva. Você trabalhou com ele desde, eu acho que do início que ele esteve, que ele veio para cá, para Marechal Cândido Rondon, na Copa Gril. E você também logo foi chamado por ele, né? Convocado por ele. É a primeira vez. O Santana me contratou. Aí o Paulinho Sananduva era o treinador, em 2016. Então eu trabalhei com ele em 2016, 2017 e agora eu voltei. Então uma grande afinidade com o Paulinho Sananduva. Já tem um tempinho junto, né? Voltou, né? Trabalhou, saiu e voltou a trabalhar com ele. A estrutura que a Copa Gril oferece, Jabá. Claro, você está aqui dentro, né? Mas assim, como você avalia toda a estrutura, a questão também da casa, né? De quadra, ginásio, aí teve reformulação, veio uma quadra nova em parceria com o município, né? Como que você vê a estrutura que é oferecida para treinamentos e para você desenvolver o teu melhor aqui na Copa Gril? É, foi o que eu falei sobre isso. Ginásio, a gente tem ginásio, temos tudo. Eu acho que a estrutura da Copa Gril é uma das melhores do Brasil, né? Assim, a gente conversa ali entre jogadores, um fala de um lugar, do outro. Eu acho que Copa Gril é uma das melhores estruturas. E agora melhorando o investimento, a gente tem uma quadra nova. Pô, a gente tem um vestiário novo, todo reformulado, essas coisas. Eu acho que isso para o futsal, para um jogador, viagens, né? A gente tem uma estrutura muito bacana. Eu acho que a Copa Gril, cada dia que passa, só evolui. Porque a gente dá para ver, é nítido, né? A gente, pô, quando eu, quando o Santana, falei com o Santana, pô, daí a Gabi veio me falar, eu falei, pô, você viu o ginásio como ficou? Lindo, né? Bacana, porque eu não estava acostumado, né? Falei, pô, mudou a estrutura, foi mudando tudo, investimentos, essas coisas. Então eu achei muito massa, assim, daí foi uma das coisas também que a gente pensa, né? Querendo ou não, a gente jogador quer uma estrutura boa, né? Para trabalhar. Então aqui a Copa Gril oferece tudo. Se sente motivado. Motivado. E dentro, oferecendo toda essa estrutura, e ainda assim com os times adversários, aí tem essa luta, tem esse desafio. O que você acha, Eduardo, na tua visão, qual seria o cenário ideal para a Copa Gril chegar à final da Liga Nacional? Cenário? É, quem você quer enfrentar? Cara, tem vários times. Eu acho assim, como a gente ali chegou em 2016 com o Magnus, tinha Corinthians ali pela frente, pô, acho que esses dois times são... Seria o ideal. Ah, é? Esses dois times seriam... Uma final... Uma final... Desafiadora. Desafiadora. Que ótimo. Então é isso, pessoal. Acho que o nosso tempo está agora completando, né? Completando aí a nossa entrevista. Pessoal, muito obrigada, tá? Quem participou, obrigado pelas perguntas enviadas ao longo de toda essa semana. Eduardo Jabal, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu, abraço para a família aí, todo mundo, só agradecer a Liga Nacional. Valeu, muito obrigado, pessoal, vamos encerrando por aqui. Valeu e até a próxima.